Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos solfejar, treinar o exercício número 6 da corda sol, onde a gente está utilizando os dedos para poder produzir outros sons diferentes da corda sol. Bom, vou fazer primeiro o solfejo do ritmo e depois o solfejo com o nome das notas, tá bom? Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá Belezinha? Muito bem, então, já ficou aqui gravado para que vocês possam voltar ao vídeo e treinar quantas vezes for necessário para gravar o jeito do ritmo, tá? Bom, não esquecendo que agora, se tratando do nome das notas, é importante que você tenha treinado bem os outros cinco exercícios da corda sol para que você tenha na mente já memorizado qual é qual nota, tá bom? Agora, nome das notas Um, dois, três, quatro Sol, 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 sol Si, 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 si Lá, 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 lá Do, 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 do Do, 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 do Lá, 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 lá Si, 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 si Sol, 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 sol Sol, sol Si, 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 si Lá, lá Do, 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 do Do, do, do Lá, 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 lá Si, si Sol, sol, sol Sol, sol Si, si, lá Do, do, do Lá, lá, lá Si, sol, sol Sol Si, si, lá, lá Do Lá, lá, si, si Sol Sol, Si, Si, Lá, Do, Lá, Lá, Si, Sol, 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 Sol. E assim terminamos o exercício 6, o sofejo dele, tá bom? Treina bastante, faça uma revisão dos anteriores sempre que possível e depois vai lá para os vídeos onde você vai treinar tocando também, tá certo? Muito bem, até o próximo!